Música Ele luta por esse local há anos Independente de quem venha ou não venha Ele está aqui sempre com a sacolinha Recolhendo lixo Não, esse aqui não vai recolher lixo É água do cachorro Mas o Waldir vive esse local Nem conheço E o Waldir tem esse local como a própria casa dele Tudo bom Então eu queria que o Waldir falasse um pouquinho Das lutas que ele enfrenta aqui Não, o gente lá que é assim Agora mesmo eu desci Eu moro aqui na Pernambuco Esquina Guanabara Eu tenho casa aqui Eu frequento aqui desde que eu era desse tamanhozinho Não tinha casa E a gente luta por isso aqui Briga por isso aqui Porque isso aqui é lindo Isso aqui é o melhor Que se tem De qualidade de vida Nós temos uma lagoa purinha Nós temos uma mata purinha Eu vim criar os meus filhos Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu querido? Meus filhos estão com 18 anos agora Os dois E eu trouxe eles pra cá com 5 anos Porque não tinha outro lugar melhor Porque eu morava bem no centro Barão de Santa Teca E a gente luta com isso aqui Antes de eu morar aqui Muito antes Há mais de 30 anos Agora mesmo eu desci dali de casa Faz mais de 5 anos Que eu vou ali na secretaria Da... 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 Da que secretaria? De qualidade ambiental Não é da qualidade Secretaria da... Aqui da limpeza Aqui do Santo Antônio Tá pedindo pra limpar aquela descida Faz 5 anos que eles dizem pra mim Que eles limpam a descida Subam ali na descida Pra você ver O fedor É fedor Então assim, ó Nós temos coisas boas Mas não temos quem nos apoie Há mais de 30 anos Que... Oi, querido Tu tá aí também? Ah, eu tô sempre Tudo bom? É Tudo bom? Mas eu tô falando assim Tem mais tempo de vida tua Eu lutando por isso aqui E não se consegue É ano a ano Os galhos caindo A árvore apodrecendo A gente... Vim aqui Fiz um trabalho com as crianças da escola Em agosto Final de agosto Plantamos 200 mudinhas de árvore Eu... Tanto... Que ficasse a... Que crescesse as árvores Veio a prefeitura aqui Com as roçadeiras Zuuu Olha aí que fez Né? Isso aí não pode acontecer Tem que deixar crescer Crescer, crescer Até não sei que ponto Mas vai ter que ser Se vocês andarem aqui Aproveite essa caminhada de vocês Observe bem esse lado aqui E leva eles pro lado de lá Leva pro lado de lá Onde o homem não toca Onde o homem não entrou Onde o centro de Umbanda Eu não sou contra o centro de Umbanda Mas eu acho que tem que ter Uma ordem Uma ordem Alguma maneira de trabalhar Eles vêm Raspam isso aqui tudo E vão embora E uma vez eles disseram pra mim Eu não moro aqui Outro que veio lá da ponta de lá Uma vez pra mim Eu nem sou daqui Tá? Então é isso que tá Aí a gente liga pra 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 polícia Pra Pra Patrulha Ambiental E diz assim O ano passado Passaram todo o tempo Com as tartarugas Mas as tartarugas O senhor não acha que as tartarugas É importante? Mas lá também é Porque não pode dividir Né? Nós podemos Tudo que for Pra melhorar Eu acho que dá pra se fazer É só querer Eu já tô ficando cansado Então agora é o Giovanni Que tá O Alceu Outros mais novos É que tão pegando A Como é que vocês Tão na linha de frente Porque eu já tô ficando cansado Cansa mesmo, sabe? Tem horas que às vezes Eu vou me embora E o dia que não tiver Eu digo pra vocês O dia que eu não tiver Mais isso aqui Né? Que a água tá vindo Tá levando Na ponta de lá Vocês vão ver um lugar Que não tem mais Nem um paráculo Vocês vão ver um trecho lá De cinquenta metros ou mais Que não tem mais Uma árvore assim O dia que chegar por aqui Eu vou me embora Com a minha casa Vou Lá pro centro Aqui é bom de morar Mas Tu tem uma Né? Não é vir pra tua casa Deitar, ligar a televisão E dormir Coisa sem graça